Lamentamos, mas não dei salto para efetuar esta chamada. Por favor, recarregue o seu telemóvel. Vá lá, vá lá, atende. Amigo, aceita amigo, atende. Tô! Tô! Boca de fazer ideia do que é que aconteceu me queria assim. Sim, estaciona só. Amigo, aceita amigo, não o deixe agarrado. Por isso, se precisa ligar e não tem saldo, liga cobrar no destino, colocando 111 antes do número. Unitel tem mais, porque você merece mais.